Ontem à tarde, um adolescente de 15 anos morreu depois de ser atropelado por um carro enquanto tentava atravessar a BR-230 de bicicleta. O trecho onde o acidente aconteceu fica na cidade de Santa Rita, na Grande Vão Pessoa. O motorista do carro prestou assistência acionando equipes de resgate e da polícia. Segundo informações de testemunhas, a vítima morava com a família em uma granja nas imediações da rodovia. É aquela velha história, né? A travessia arriscada, porque nem em todo lugar tem passarela. Algumas localidades têm passarela, mas as pessoas infelizmente não utilizam e esse é o risco que se corre. Que triste, né? Um trabalhador que perde a vida de uma maneira tão trágica, voltando para casa. Meu Deus, que Deus conforte essa família.